A Ford está fazendo 100 anos no Brasil e para comemorar a data, a Ford Cicosa na avenida Fernandes Lima em Maceió está trazendo essa exposição de carros antigos. Aqui clientes e visitantes vão poder aprender muito sobre a história do automóvel no Brasil. Jonathan, como é que surgiu a ideia de fazer o evento aqui na Cicosa sobre os 100 anos da Ford no Brasil? Na verdade a ideia surgiu a partir do ponto que a gente comemora o primeiro centenário da primeira, na verdade, montadora a chegar a desembarcar no Brasil. Então a Cicosa como tem essa proximidade muito grande com essa história da Ford e é a concessionária atualmente em operação da Ford em Alagoas com maior quantidade de anos em operação, nós realmente resolvemos fazer um evento à altura da primeira montadora que desembarcou no Brasil. Nós temos veículos que estão expostos na nossa exposição, iniciando do primeiro veículo a ser produzido na Ford, que foi o Ford T, até veículos clássicos como Galaxy, Mercury, Corcel, que foi um grande fenômeno na indústria automotiva nacional. Então diversos modelos que inclusive alguns deles comprados na própria concessionária. O que a gente pode fazer um paralelo de como que o modelo era na época e como eles estão atualmente nessa exposição de possibilidades da gente comparar os veículos antigos com os veículos atualmente comercializados. O cliente Paulo Leão é um dos mais antigos da concessionária e estava entusiasmado durante o evento. A Cicosa de muito tempo, desde que fundou, nós somos clientes deles e tal, e o envolvimento sempre cada vez maior, inclusive em área de competição também, aí Cicosa sempre participou comigo em corridas de automóvel, como tem ali no pôster, entendeu? E agora a aproximação, por exemplo, meus carros na minha casa são todos Ford. É Fusion, o Mustang, uma Edge, um Escort, um Escort de corrida, entendeu? Um Aeco Sport, então sempre foi Ford. E quando eu estou andando no Ford, você pode olhar logo que é um macaco, é me preparando para pegar um carro Ford, entendeu? Não tem jeito. Paulo Leão aproveitou a ocasião para levar o seu Ford Mustang de última geração à mostra de carros da Ford. Quando a Cicosa, o pessoal Júlio César e o Abilhinho, que é o pessoal que está envolvido na parte de vendas de carros, me falou que a Ford ia trazer 400 Mustang para o Brasil, eram os primeiros 400 Mustang. Eu disse, eu quero um, eu quero um, e já sabia até a cor, porque eu sempre estou acompanhando esses carros em revista americana. E aí, nesse pacote PP1, que é esses primeiros 400 que vieram, vem Freios Brembo, que são os discos muito maiores, Roda-Aro 19, os pneus Michelin muito bons também, Sport, excelente pneu, e um preparozinho já de injeção, comando e setup do carro, entendeu? O Clube do Automóvel Antigo de Alagoas ajudou a produzir a exposição. Bruno Albuquerque é presidente do clube e conta para a gente como foi a parceria com a Cicosa. A Cicosa foi nosso parceiro quando realizamos o encontro nordeste de veículos antigos no ano passado. Então, como não podia ser diferente, ela nos convidou para promover essa belíssima exposição aqui na Cicosa, em comemoração dos 100 anos da Ford. Olha, aqui tem carros extremamente exclusivos, tá? Esse que está aqui atrás de nós é o modelo T, um carro da década de 20, raríssimo. Tem Mercury, que é a única no Brasil, fora os carros mais convencionais da Ford, que atingiu o grande público, como Corcel, Maverick, Galax, Itamaraty, dentre outros. Carro antigo hoje é uma paixão, né? Não só antigo, como moderno, como o chão que tem ali. Então, vem de geração em geração, de família, a gente vem gostando desde pequeno. Então, é uma oportunidade única você ter tantos carros antigos num canto só. E assim, com pessoas amigas, o nosso amigo que vende carro para a gente sempre aqui, então a gente está sempre na loja. É uma coisa única. É difícil você ter uma irmandade com o vendedor hoje em dia. E a Ford oferecendo essa oportunidade de estar conversando entre amigos e falando de carro, é uma coisa única mesmo. O que é que faz a diferença? A marca, a simpatia pela marca, a simpatia pela história da Ford. É uma história maravilhosa, entendeu? O cara foi um cara espetacular. E do jeito que a Cicosa começou, também é uma coisa inédita, entendeu? Do jeito que começou a transformação toda, a conquista da clientela. É um dos lugares, por exemplo, no Nordeste, que mais vende Ford. É aqui em Maceió e é assim. E aí Se inscreva no canal